Kossi Ue, Ati Umi, Kossi Orixá, Ossani, Acha, Eruadjé, sem folha e sem água, não existe Orixá, salve Ossani, a folha é tradição. A primeira coisa, assim que eu fundei Ouro Milá, com essa proposta, porque na verdade a proposta do Ouro Milá, quando eu fundo o Ouro Milá, nós somos expertos em resistência cultural. Através das rodas, nós nos mantivemos na roda de capoeira, na roda de samba, na roda de vacuma, todas as rodas, foi sair dessa resistência e usar esse instrumental teórico, entendeu, no combate ao racismo, efetivamente. Então não basta você ficar aqui no meio do mato resistindo culturalmente, porque isso nossos ancestrais nos deixaram preparados para fazer. Mas ao contrário disso, sair dessa resistência passiva para uma ação proativa, de levar essa cultura para o enfrentamento com a sociedade. Começou com aquilo que nós tínhamos, que é da tradição, que é dança áfrica, as minhas filhas dão, qualquer uma das três, as três nasceram dentro, né, então cantam, tocam, faz qualquer coisa dentro da tradição. Então, repercussão, capoeira, que eu sempre tive próximo, sempre teve gente que frequenta aqui, capoeirista, tudo de forma voluntária. Então, eu já nasci nesse seio, né, da cultura negra muito forte, né, com a iniciação dos meus pais, e aí depois a gente veio com esse trabalho cultural, que a gente estava aqui envolvida, assim, 100%, desde a primeira, quando chegou a capoeira aqui, a gente já foi, já fez, era uma coisa quase meio que já automática, né, a participação nossa das atividades. Aí o afoxê a gente já fez, já tinha essa questão da dança também, muito forte em nós e em minhas irmãs, e aí a gente também já deu uma adaptada, já começando a desenvolver opções de dança aqui, então isso, pra gente, foi muito positivo, eu me considero até, assim, uma pessoa bem feliz nesse sentido, no sentido de como se portar com uma criança negra na escola, por exemplo, né, como, que resposta que a gente vai dar pra brincadeiras e tudo mais, que isso, infelizmente, hoje, na vida das crianças, não tiveram essa educação cultural, entre aspas, que nós tivemos, né. Ser uma criança negra, de religião, de matriz africana, né, de estar isso bem, bem colocado, porque a gente estudava uma escola aqui, do bairro, então, mesmo que a gente quisesse se esconder disso, não teria como, acho que também num comportamento, né, e isso a gente foi crescendo e foi entendendo melhor isso, né. Coisa do que, dos 15 anos, entra hip-hop, né, porque essa rádio antes era Periferia Norte, que era de um grupo de rap daqui até conhecido, Consciência X atual, que já tem, não sei quantos CD, mas funcionava aqui no bairro próximo e era duas horas por dia só com programação de hip-hop. Aí fizemos uma parceria, a rádio veio pra cá, e aí incorporamos uma programação mais extensa, eles continuaram fazendo programação de hip-hop, mas aí começou a fazer de mulher negra, de capoeira, aí fizemos uma programação toda voltada pra cultura negra, e já o dia todo, à noite. É, que atualmente aqui, dentro desse espaço, tem a nossa rádio comunitária, né, e também o estúdio comunitário, que funcionam aqui. Joga a teresa, sai de fome, borra a fiel, em nome da liberdade, em verdade eu me expoio, eu sou fiel, entre um réu e juiz, clique em grau, é incis, fortalecer a raiz é tanto o sentimento, no que diz, futuro de ontem, não diz a ponte, para os que contam, semente não contam, escondem. O Urumilar é, Urumiyatia, a bola, somente o céu conhece o seu destino, a tradição literal do Urumilar. Ele é Ibequedi ou Lodumare, segundo depois de Deus. Ele é Leripim, que é um dos meus e-mails, testemunha do destino. Nós estamos na rua Urumilar, que a gente conseguiu, né, colocar o nome oficial dessa rua, e aqui é meu pequeno espaço, minha pequena África, que nós vamos entrar, e eu vou mostrar para vocês, aqui, o que a gente conseguiu através dos anos, né? Então, vamos entrar. Esse é o nosso espaço, né, meu espaço aqui, onde eu comecei, com o Ebeaxé e Amessorum, né? E vocês estão vendo essas pinturas também, né? Que aqui é Exu, eu tenho um filho que ele é artista, ele não mora aqui, ele mora em São José do Rio Preto, e ele é que faz essas pinturas todas por conta dele, né? Esse aqui, ele estava inspirado, e aí colocou aqui, uma pessoa que morou conosco aqui, mais de 10 anos também, que era um ativista, e aí ele se inspirou nele e botou ele aqui, e ele já se foi para a Oron. E aqui, o restante, é onde antigamente nós fazíamos as nossas festas, fazia os nossos axé, fazia os nossos xirê, né? E aí, com o tempo, aqui é a minha comunheira, aqui é a nossa biblioteca, né? Que está fechada, mas aqui funciona normalmente como leitura para as pessoas interessadas, normalmente universitário e algumas pessoas da periferia. Aqui são os nossos tambores, né? Do afoxé, que a gente tem um afoxé que abre o Carnaval de Ribeirão Preto, e assim por diante. Agora tem alguns outros espaços aqui também, que eu vou passar para vocês, né? Como é que funciona, o que é. Aí, ultimamente, eu cedi a abrir o espaço para o Centro Cultural, então agora ficou tudo junto, né? Que a gente não tem outros espaços, então tudo acontece aqui, né? Então, é tudo aqui. E é permitido, né? O Iá, que a dona da casa permitiu, então tudo bem. Eles entraram, eu fiquei mais acanhada. Mas tudo bem, né? Por uma boa causa. Aqui é a nossa cozinha de santo, que está meia bagunçadinha, não repara não. Aqui é o nosso quarto de santo, comunitário. Aqui mora em Ansan e os outros onde estão. Aqui é um quarto de despejo, né? Que aqui estão as roupas, o poché, aquilo tudo que vai acontecendo, que vai ter. Então, é o quarto, vamos dizer, despejo mesmo, né? O Urumila conta com um dos maiores intelectuais que eu conheço, que é a Paipau. Aliado à concepção tranquila de O Iá, que é a Mainete. Que, tranquila por quê? Porque ela lê esse mundo assim, da tal como nós lemos, sem nenhuma dificuldade, sem problemas. E o pai Paulo mais impulsivo, no sentido do embate político. Sujeito de Logum, Odé, um Odé. Sabe o que é um Odé? Um guerreiro. É um guerreiro. Odé. Então, ele é de Logum, Odé. Odé, o caçador também, né? Oxóssi é um Odé. Todos os orixás guerreiros são Odés. Caçadores, protetores da comunidade, etc. Então, ele é impulsivo e intelectualmente muito ativo. Então, foi uma das grandes escolas. Para mim, a minha maior universidade é o Centro Cultural Urumila. Por muitas que eu passei, tanto dando aula, quanto como aluno, né? De certa forma, a gente estuda até hoje. O Urumila tem muito mais esse sentido da procura de sabedoria, da procura de conhecimento, da procura de questionar o mundo, né? E esse impulso ativo por um intelectual, que eu acho que ainda vai ser mais conhecido, teve na África recentemente, que é o Paulo e Paulo. Você já estava fazendo uma palestra, tinha uma palestra, ah, eu fiquei três mil lados, e aí? Não, não tinha nada, deixa o senhor estar mostrando. Não, você não vai ver, meu irmão. Mas não está por isso. Não vai ver? Você não sabe o que é viver e nem onde está? Está por aqui. Eu só consegui chegar nesses espaços e tratar com essas pessoas, porque, por conta dessa negociação que eu estou fazendo, porque eu montei um roteiro, um palerê, e eu quero ir tal, 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 tal. É nesse lugar, eu quero ir nesse lugar que eu quero ir. Se você não souber onde quer ir, e nem por estar vendo também, virar uma pedra, é uma pedra lá em um rio de ferro, entendeu? Agora, a coisa lá é presente. Agosto é festival do Oxum, setembro, festival chama do Ioió, e do Doshari, a Rede Boa. Outubro, de novo, é teste, é bom, é teto. Agora, quanto aos pontos de leitura, temático, é uma necessidade, principalmente para essas comunidades tradicionais, tanto de matriz africana, quanto quilombolas, pela perda dessa memória ancestral, e para ter mais contato com informações sobre relações étnico-raciais, principalmente. É o que eu já disse, espero que um dia não haja necessidade de ter uma biblioteca temática e que todas as bibliotecas incluam essa temática. O que nós sabemos é que, por enquanto, não existe essa preocupação nem do poder público, nem de quem faz gestão pública para a biblioteca de incluir essa temática. Tanto é verdade que nem as temáticas se tornaram temáticas até agora. Quanto mais as gerais. Que a grande deficiência do projeto tem sido o envio de livros chamados clássicos, que remontam a esse pensamento ocidental e nem um único livro daquilo que seria temático no que tange a relações étnico-raciais, a história de África, dos africanos no Brasil e de cultura negra. Música 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 Aueque, 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 aueque.